Hora de dormir. Eu limpo bem a minha pele com leite de rosas, que é antigo, mas é poderoso para limpar a nossa pele. Você limpa bem os poros, porque para a sua pele se renovar, você não pode deixar sujeiras de um dia para o outro. Você tem que limpar a sua pele. Ela tem que estar bem limpa para que ela se renove. Limpe também as mãos e os braços. Assim. Depois, logo em seguida... Se você quiser, pode lavar o rosto. Eu não vou fazer isso. Eu vou usar água micelar. É só colocar um pouco na mão. E esfregar sobre a pele. Eu passo um pouquinho também no meu braço. Cada noite você pode ter um cuidado diferente. Alguma outra noite você pode, por exemplo...